Acha a treta de internet desnecessária? Achou errado, otário? Bom, hoje eu vou falar a respeito da função social da treta da internet, mano. É nóis. Pra quem não percebeu, eu sou um cara que gosta muito de treta. Treta de internet. Beleza, mas por que eu gosto de treta? Eu gosto de ver o sangue escorrendo, as talas dos computadores? Não, cara, não é só por causa disso. É por causa disso também, mas não só por causa disso. Beleza? Então vamos lá. Bom, tem uma galera que não gosta da treta. Por exemplo, o Humberto. O Humberto fez um vídeo onde ele fez um vídeo de resposta, desculpa, pro Easy Nobre. E no começo do vídeo ele falou, ah, eu não gosto de fazer treta de internet, ficar nessas tretinhas e tal. Por que isso não agrega conteúdo, sabe? Isso é chato. Beleza. Só que eu tô aqui pra dar um argumento pra ele. Que ele vai rever os conceitos dele. Todo mundo que pensa assim vai rever os conceitos. Beleza? É o seguinte. Hoje, na internet, nós temos as bolhas sociais. A rede social forma uma bolha em volta da pessoa. Por exemplo, o cara que assiste só coisas de direita, só bolsominions, né? Os bolsominions vão receber só coisas de bolsominions. O cara vai curtir páginas de bolsominions. O cara vai dar like nos comentários dos amigos bolsominions. Então, esse cara só vai ver bolsominions, bolsominions, bolsominions. Beleza. E assim também com a galera do Lula, tá? A galera do Pessoal, a galera do John Williams. Tanto faz. Essa galera só vai ver, vai ficar presa naquela bolha social. Beleza. O que acontece? Mas quando tem uma treta de internet, vou usar de exemplo aqui o Easy Nobre. O Easy Nobre fez um vídeo falando dos comunistas. Falou um monte de bosta, falou um monte de merda. E a galera comunista caiu matando em cima. A galera também não comunista, assim como eu, também fez um monte de vídeo de respostas. Falando, velho, você tá falando merda. Tá falando merda. E o que aconteceu? Cara, a gente furou a bolha. A gente estourou a bolha, se você preferir falar assim. Tá? Então, eu prefiro que ela furou, porque a gente não estourou a bolha ainda. Mas a gente furou, a gente penetrou a bolha. A galera que é fã do Easy Nobre, vai passar um caminhão fazendo muito barulho aqui. Pera aí. Caminhonete. Beleza. Então o que acontece? A galera que é fã do Easy Nobre, que são neoliberais, ou neoliberais, que são de direita, se você não sabe, você aí conserva, acha que liberais são esquerdistas. Não. Eles são de direita, tá? Vocês te avisaram, mas é isso. Liberais são de direita. Beleza. Então, essa galera liberal, teve a bolha furada. A galera que fez vídeo em resposta, penetrou, falou com os caras, falou, não, mas vocês estão falando merda. Muita gente coerente, assim como o próprio Easy Nobre, falou, não, mano, realmente, eu tenho que rever, então, meus conceitos. Vou ter que ter uma leitura melhor sobre o assunto. Não estou falando que o comunismo é certo, não, cara. Só estou falando que as críticas que ele fez eram todas espantalhas, e é verdade, beleza? Vou dar mais um exemplo aqui. O Leon e a Nilce. Quando eles fizeram vídeo-respostas ao... Resposta ao L'Oreal. O que aconteceu? O L'Oreal ia lá, calma, falando que nazismo é de esquerda, nazismo é de esquerda. O Leon e a Nilce deu uma cacetada nele. Cara, agora imagina quantas nandetes deixaram de ficar passando vergonha na internet, falando que nazismo é de esquerda, por causa do Leon e da Nilce, por causa dessa treta de internet. Entendeu? E era isso que eu queria falar com vocês. Mostrar aí a função social da treta, e eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Eita, já estou atrasado. Hashtag pay. Hashtag pay, dei isso aí.